E aí, rapaziada, hoje aqui finalmente, na final do torneio da Fazenda Baixa Grande, correu aqui agora a terceira race, a terceira race, race por nome de balança aí, contra os vaqueiros pela Poco, a terceira race desafiada aqui, as primeiras duas já correu, a vaca, esqueci o nome aí das duas vacas, mas logo eu estarei passando aqui para dizer as duas que já correu antes de eu chegar por aqui, beleza? E agora eu vou estar acompanhando aqui, o pessoal está chegando aqui para acompanhar a final da disputa do torneio do parceiro Diego Lima e estamos aqui em Santa Rosa e Poço Redondo do Sergipe, beleza? E agora tem mais vaqueiro encostando ali no Jiqui e a gente vai aguardar a próxima race sorteada aí, viu? Ficaram nove turmas para disputar hoje, já correram três, agora faltam apenas seis races. Dessas três já foi pegar uma e uma está no mato e uma foi embora, beleza? Com cinco mil reais na premiação do torneio aí, ó, loco eu estou trabalhando. Deixa eu ver aqui, é... Aí, rapaziada, nesse curral aqui, ó, nesse curral aqui que eu estou mostrando para vocês, aí são as vezes da disputa, beleza? Ô, vaca brava! E ali no curral de trás, nesse curral de trás aqui, temos o gado reserva, é o gado reserva da disputa, para quando pegar, vai descurrar aqui agora, beleza? E outros para o outro discurso aí. E Jamil e Show, portanto, a gente vai estar passando por lá nessa... Gato! Ele já abriu a Vaquerama aí, vou dar um abraço aqui ao Raqueiro Bala Cachoveiro e Marquinhos Brasença. Alô, Zé Fernando, mês de dezembro... Aí, rapaziada, aqui na disputa, sempre encontrando com a Vaquerama, que está aí sempre nos acompanhando no canal Rota do Vaqueiro, e temos aqui o Vaqueiro, um abraço ao Raqueiro do Paraíso, um abraço ao Raqueiro do Paraíso, um abraço ao Raqueiro do Paraíso, e o... O Vaqueiro Cachoveiro fazendo a risada, o Marcel fazendo o bagulho do boi, um abraço aí, também é, um abraço aí, um abraço aí, um abraço aí, um abraço aí, isso aí, tem o que é sempre no canal Rota do Vaqueiro, o Vaqueiro não sabe? É o ZD, rei duro, hoje aí, agradeço ao ZD, tá sempre aí ligados no canal Rota do Vaqueiro, estamos na disputa de hoje ou não? ZD, chico do caminhão, é o Rui das privadas, Nil de Miguel, é Rui de bota peças, é a Rio, o Vaqueiro maior da turma do TV, é o 23, valeu, desde boa sorte a vocês aí, ligados no Rota do Vaqueiro, acompanhando o canal Rota do Vaqueiro, beleza? É o Vaquerama, estou aqui com dois dos finalistas, uma dupla finalista aqui do torneio de Diego Lima aqui, do torneio de Poço Redondo e Santa Rosa. E temos aqui o vaqueiro Pedro Cachimbele também, a de Jaelson, que pegaram a vaca, pegaram a vaca Lamparina e continuam a disputa. Não é isso? E vocês, dêem o que eu ia dizer aí para o canal Rota do Vaqueri, como é que está a disputa? Primeiramente, eu agradeço só a Deus, os parceiros estão acompanhando para nós aí. É isso aí, estão na disputa e daqui a pouco vamos sortear a próxima reja, não é isso? Isso aí. Valeu. Ali vaqueirando, temos a vaca Sirigaita, a vaca branca aí, essa vaca branca aí da orelha cortada, é uma das mais tímidas da disputa, viu? Vaca Sirigaita aí, uma das mais tímidas da disputa aqui pela vaquerama, beleza? Vaca bruta. Mas todas aí são potência. Valeu. Valeu. Aí vaquerama, reis balança, estava no mato aí, chegou o resultado aqui, agora foi embora, viu? Três reis escorridas, apenas uma pega e duas foi embora. Valeu? E estamos aqui, aguardando o próximo vaqueiro encostar no jiqui aí. Bora, reis. Bora, Cício Rico. Cício Rico, porra. Bora, genio. Ô, meu amigo Roger. Atenção na roda da vida dos peitinhos, amendoim, cerveja gelada. Aí o presente. Olha o lugar das queimadas, vem chegando pra aqui, vamos ter o lugar das queimadas. Meu amigo Zé García, Francisco da Cibada, segundo de popular, foi feito espaço para o Brasil. Reis, cai fora agora, viu? A vaquerlelevi e o seu parceiro aí. Levi, cachorro! A hora e agora, desculpando, aquela disputa. Agradecer todos os vaqueiros, foi mais desejado para o vaqueiro que participou do Brasil. Agradecer a todos que participaram, não deu pra chegar pra final, mas recebeu outros gols. E não conseguiu pegar o gol, mas a desculpa, é uma disputa. Não pode ser cuidado com o vaqueiro, não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso. O vaqueiro vem, o vaqueiro vem e o vaqueiro livre. Levi, vai fazer o vaqueiro livre. Olha vem a caipora, olha vem a vaca caipora. O vaqueiro vem e você já saiu do meu vaca caipora. É a disputa final, viu? É a disputa final, e a premiação é uma 5 mil. Rosa na Praça de Eventos, que deu uma super promoção. Amanhã, é a penúltima disputa, e hoje disputando também a final do torneio de Guia do Lima. Vai lá no canal Roda do Vaqueiro no YouTube, e você acompanha ao vivo. Você vai ver lá os vídeos da penúltima disputa, e também a disputa de hoje. Vai acompanhar ao vivo pelo canal Roda do Vaqueiro pelo YouTube. Hein, Diego Lima? Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube do canal Roda do Vaqueiro. Fazendo atrasse vídeos ao vivo aqui, hoje na Fazenda Baixagrana. Agora aí temos o vaqueiro Carlinhos e Gugu, que vão tirar reis no Bozão. Agora pra saber qual reis é que vai sair na disputa, pra eles disputar o prêmio aqui de 5 mil reais. Beleza? Então ali vão tirar, botar a mão no Bozão. Bora, Sarauva! Vai sair reis, curifica agora, pro vaqueiro Gugu e seu parceiro aí. Carlinhos e Gugu e seu parceiro aí.